Neste vídeo, vamos pensar em 3 poliedros e para cada um deles vamos contar quantas faces têm, quantos vértices têm e quantas arestas têm. Em qualquer momento do vídeo que o entendam, parem e tentem vocês fazer estas contagens individualmente. Vamos então começar por pensar num cubo. Temos aqui um cubo que vamos considerar e para facilitar as nossas contagens vamos representá-lo aqui um pouco maior. Vamos então começar por contar as faces deste cubo. Quantas faces têm? Temos uma face cá atrás que vamos considerar a face número 1. Depois, se pensarmos na face que fica aqui deste lado esquerdo, vamos considerar esta a nossa face número 2. Temos ainda uma terceira face que está aqui do lado direito. Vamos dizer que esta é a face número 3. Depois, vamos considerar que aqui no topo, esta face aqui em cima é a face número 4. Vamos dizer que esta face do topo é a face número 4. Embaixo, vamos encontrar a face número 5. Vamos dizer que esta face que está aqui embaixo é a face número 5. E temos ainda a face que está aqui à nossa frente. Esta face que está virada para nós e que podemos contar como sendo a face número 6. Ora, esta face aqui da frente é a face número 6. Então, concluímos que o cubo tem quantas faces? Um cubo tem 6 faces. E quantos vértices tem o nosso cubo? Vamos retirar estas pinturas que fizemos e vamos agora focar-nos no número de vértices deste cubo. Bem, mas assim apagamos também o número de faces. Tínhamos então concluído que o cubo tinha 6 faces. Vamos então agora olhar para os vértices. Ora, os vértices que aqui temos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 vértices. 8 vértices. E arestas? Quantas arestas tem este cubo? Vamos também contá-las. Temos uma aresta. 2, 3, 4. Depois, aqui na base, outras 4. E ficamos com 5, 6, 7, 8. E faltam-nos ainda estas 4 que estão na vertical. 9, 10, 11, 12. Temos então 12 arestas. E terminamos as contagens que pretendíamos para o cubo. Vamos ver outro poliedro. Então, agora, temos uma pirâmide e vamos novamente começar por contar o número de faces desta pirâmide. Temos aqui uma face que quase não a vemos. Depois, temos uma face que se encontra aqui atrás. Temos ainda outra face aqui do lado direito. Esta face aqui é a terceira face. Temos ainda uma face aqui em baixo. Uma face que corresponde à base. E temos ainda uma outra face aqui à frente. Esta aqui da frente. Temos então uma, duas, três, quatro faces triangulares. Mais uma face quadrangular, cinco. Então, esta pirâmide tem cinco faces. Vamos apagar a nossa pintura e vamos registrar que esta pirâmide tem cinco faces. E quantos vértices tem a pirâmide? Vamos contá-los. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco vértices. Esta pirâmide tem cinco vértices. E as arestas, quantas são? Esta pirâmide tem uma, duas, três, mais a de lá de trás, quatro arestas. E ainda quatro arestas na base. Ficamos então com cinco, seis, sete, oito. Esta pirâmide tem oito arestas. Vamos agora pensar num último poliedro. E desta vez temos aqui um prisma triangular. E quantas faces tem este prisma triangular? Vamos contá-las. Temos esta face virada ali para trás. Esta vai ser a nossa face número um. Esta é a face número um. Depois temos a face que fica lá atrás. Esta face aqui. Vamos considerar a face número dois. Temos então duas faces até agora. Depois podemos considerar esta face que se encontra aqui. Esta face do lado direito. A que podemos chamar a nossa face número três. Temos ainda a face sobre a qual o poliedro está apoiado. Digamos assim. Vamos considerar que esta é a face número quatro. E temos ainda esta face aqui virada mais para nós. É esta aqui. E é que podemos chamar a face número cinco. Temos então um total de cinco faces. Vamos apagar este esquema para podermos fazer as contagens seguintes. E vamos então registar que este prisma tem cinco faces. Agora vamos contar os vértices. Ora, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis vértices. Este prisma tem seis vértices. E agora, para terminar, vamos contar as arestas. Ora, temos aqui três voltadas para nós. Uma, duas e três. Outras três aqui atrás. Outras quatro, cinco, seis. E ainda estas três que unem esta base àquela base. Ou seja, vamos para a sétima, a oitava e a nona aresta. Então, o prisma considerado tem nove arestas. E terminamos assim a nossa tabela. Temos o número de faces, de vértices e de arestas destes três poliedros contabilizados. E agora, aquilo que eu proponho que façam é parem o vídeo e olhem para os números obtidos. Vejam se encontram alguma relação entre estes três valores. E dou-vos uma pista. Comecem por adicionar o número de faces com o número de vértices. E vejam o que é que acontece. Muito bem, vamos então avançar juntos. Ora, no caso do cubo, o número de faces adicionado ao número de vértices vai ser igual a... 6 e 8 são 14. No caso da pirâmide quadrangular, temos 5 faces e 5 vértices. E, portanto, adicionando, obtemos o número 10. E, para o caso deste prisma triangular, temos 5 faces e 6 vértices, o que prefaz 11. Agora, reparem nos valores obtidos para estas somas e nos valores obtidos para o número de arestas de cada um dos poliedros. Temos aqui sempre mais 2 do que o número de arestas. Na realidade, se pensarmos no número de arestas mais 2, quanto é que vamos obter? Aqui tínhamos 12 arestas, mais 2 ficamos com 14. Aqui tínhamos 8 arestas, mais 2 ficamos com 10. E aqui tínhamos 9 arestas, mais 2 são 11. Então, o que é que estamos aqui a encontrar? Estamos a ver que, para cada um destes poliedros, o número de faces adicionado ao número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. E isto vai verificar-se para qualquer poliedro côncavo. O número de faces mais o número de vértices vai ser igual ao número de arestas mais 2. Esta é uma igualdade, é uma relação, a que chamamos a fórmula de Euler. A fórmula de Euler, que nos diz que para qualquer poliedro côncavo, o número de faces adicionado ao número de vértices é igual ao número de arestas mais 2.